Mano, e a sua história com a TV? Começou quando? Começou quando eu volto do Japão, né? Eu chego aqui com cinco anos e começo a ter muita dificuldade por conta da língua. Porque mesmo falando português, eu falava um português enrolado, né? E eu tinha dificuldade, toda vez que eu ia conversar com os meus primos, com, enfim, com qualquer desconhecido, eu tinha dificuldade. E riam da minha cara. Então, quando eu sentia que estavam rindo da minha cara, eu me calava. E comecei a ter alguns problemas psicológicos mesmo. E aí eu comecei a ter tique, que eu bati assim. E aí a minha mãe me levou no médico, né? Pra entender o que tava acontecendo. E aí o médico falou, ó, seu filho precisa aprender a se expressar melhor. E tem muita coisa que ele quer falar e ele não tá conseguindo, entende? Por um bloqueio mesmo que a cabeça dele criou. Então você precisa encontrar uma outra atividade pra ele soltar essa... E eu era muito revoltado, assim, sabe? E aí ela falou, o que eu faço? Não, coloca ele em várias atividades. Então, aí eu fiz luta... O que é um psicólogo, psiquiatra? Quem que deu isso aí? Não, foi o médico. Porque o médico olhou e falou assim, não, isso não é problema. É problema mesmo de cabeça e tal. Aí minha mãe começou a fazer... Ele só deu uma dica e ela começou. Uma dica. Só que aí mesmo fazendo outras atividades, eu comecei a ter problema também. E aí eu comecei a ter convulsão. Caraca, velho. É, foi bem sério, mano. Bem sério. E aí eu comecei a ter problema de saúde também e tal. Tudo vem na cabeça, né? Tudo parte da cabeça. E... Isso com cinco, seis anos. Isso. Seis anos já. Já tava com seis anos. E aí a minha mãe foi ficando muito preocupada. Eu até... Eu fiquei sabendo esses tempos atrás aí que fiz cadastro lá na ACD e tipo, fiz tratamento mesmo por causa de várias coisas. Minha mãe nunca tinha compartilhado nada disso comigo. Você não sabia? Eu não sabia, não sabia. Fui saber agora que eu tô escrevendo meu livro e minha mãe falou, eu quero te contar um negócio que eu acho que é interessante você colocar aí no livro. E aí uma das formas que eu achei eu me destacar e soltar tudo que eu tinha dentro de mim foi através da arte. Foi através da dança, né? E aí por isso que eu consigo me dedicar tanto àquela atividade, porque era uma necessidade que tinha dentro de mim de expressar tudo o que eu sentia, sabe? Será que a tua mãe te colocou numa aula de dança ou você encontrou um grupo, começou a ouvir na TV? Na verdade, na verdade, no mesmo lugar que tinha, era uma sala, tava dando aula de karatê, que meu pai era faixa preta, ele queria que eu lutasse karatê, e do lado tinha aula de balé. Aí eu escolhi a aula de balé, mano. É muito louco, né, meu? Eu tava achando que era um street, mano. Não, não, eu comecei no balé clássico, e aí do balé eu passei pro axé, e do axé eu conheci o hip hop, e aí foi. Mas foi muito importante, foi muito importante porque esse... O cara soltou o combo ali, desmocido, mano. Sabia dessa não. Olha que interessante. No balé eu aprendi a disciplina, eu aprendi fortalecimento do corpo. No axé eu aprendi a lidar mais com o carisma, se soltar, ser mais feliz no palco. E no hip hop eu aprendi a improvisar. Então foi um processo, sabe? E o que fez eu conhecer a arte realmente foi a necessidade de eu conseguir me expressar com outras pessoas. E aí quando eu olho e vejo que eu tive a atenção das outras pessoas da forma que eu queria, e eu tava conseguindo me expressar através da arte, eu falei assim, caramba, eu preciso me encaixar em alguma turma. Porque eu não fazia parte de nada, porque tudo que eu olhava, nada fazia sentido pra mim. Eu vim, tenta imaginar, eu vim do Japão, com um jeito de agir, com uma família totalmente diferente das outras famílias, e quando eu vim do Japão, eu já caí direto na comunidade de São Vicente. Então meus primos já tinham a malandragem de tudo. Ah, você foi pra São Vicente? Foi. Cerro do Morro da Nova Sintra? É, daqueles lados. Família maldita. Aí eu fui pra São Vicente, e aí eu fui criado ali e tal, e eu começo, aí entra na escola, a escola municipal já ali, e aí começa a conviver, eu era o único japonês da escola, aí você olha pra um lado, olha pro outro, pô, caramba, eu tô sozinho aqui, tá ligado? Aí tipo assim, aquilo que o pessoal falava de preconceito, quem sentia preconceito era eu, porque eu vou jogar bola, os moleque, ah, japonês não sabem jogar bola. Aí a mijar, os caras, ah, eu nem, tá ligado? Tipo, a vida inteira sendo zoado, sofrendo bullying. E eu falando, mano... E botamos pra conta sério na hora. É, mano, é verdade, é verdade. Vem tanta piada, né? Vem tanta piada que vai fazer. Exato, porque as pessoas escutam muito falar dos negros e tal, mas eu era o único japonês convivendo com todos os negros, e quem, era o inverso, tá ligado? Era o inverso, mano, tipo, eu olhava pra um lado, olhava pro outro, ia jogar bola na rua, tipo assim, ah, eu japonês, aí, ah, 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 pô, mano, ficava bravo, mano. Ficava bravo, bravo demais. E aí eu olhava, falava assim, mano, eu preciso mostrar pra esses caras que eu sou igual a eles. Foi tua motivação. Foi. Aí quando eu conheci a cultura do hip hop, eu falei, quer saber, eu vou ficar tão bom, mas tão bom, que eu vou ganhar dos moleque. Aí eu comecei a me dedicar, dedicar, aí eu começava a participar de campeonato, começava a participar e tal, e eu ia ganhando, ganhando, ganhando. Ia pra matinê, ia lá, pá, na batalha, ganhava. Pior que esses vídeos de dança no YouTube, Red Bull e tudo mais, cara, a galera asiática não tem medo de morrer, mano. Os caras parecem assim, quem morrer perde. É verdade. Vamos dançar, quem morrer perde. É, mas agora, né? É, mas agora isso chega pra gente, porque na minha época não tinha YouTube, né? Não tinha YouTube, então a gente não tinha esse contato tão próximo. O que tava rolando ali na hora mesmo, na frente, ó lá. Exato, exato. E aí, um tempo, aí começaram a me chamar, é, japa negro, vai chegar aí e tal. Japa negro. É, porque, tipo assim, eu vivia com os moleques. A gente tem um aqui, ó. É o China negro, mano. China negro. China negro. Mas assim, eu olho tudo isso que eu passei, até o preconceito inverso, né, mano? Foi um motivo pra eu poder me tornar mais forte, sabe? Falar assim, caramba, eu também quero. Mas, durante muito tempo, eu olhava e falava, mano, eu não sou isso, tá ligado? Foi uma atividade que eu fiquei bom, mas eu não é isso. Não te completou isso aí. Não completou. E aí, anos e anos, nessa busca constante, tipo assim, eu faço parte do quê? Com quantos anos você tava nesse rolê da dança? Ah, foi a vida toda. Depois que eu tive contato, a dança me acompanha até hoje, né? Mas eu, até então, nunca verdadeiramente senti parte de algo, entende? Porque era muito diferente, mano. A gente tá num ambiente aqui, só tem eu de oriental, entende? Tipo, é muito. A vida inteira foi assim. Tipo, eu ia colocar uma roupa, aí eu tenho que... Eu já sabia que eu... Eu já sei, né? Que eu tenho que encurtar. Aí, na minha perna, também tem que fazer a barra e tal. Aí, toda vez que agora eu vou pro Japão, eu compro a roupa e já cai certinha. Tipo, tá ligado? São coisas... M é M. É, entendeu? São coisas que as pessoas não prestam atenção. Não prestam atenção. Mas, com o tempo, você vivendo e conhecendo as coisas, você fala, caramba, mano. Realmente, eu fui levantado num país que não tinha nada a ver comigo, mas, de repente, tem a ver. Quando eu conheci a Cristo, eu falei assim, pô, na verdade, tá todo mundo igual. Tá todo mundo no mesmo barco. Somos todos filhos. E, quando eu me converti, eu falei, ah... Agora eu entendi, mano. Eu entendi. As pessoas colocam rótulos, mas, na verdade, é todo mundo igual, tá ligado? Na minha cabeça, não. Eu lutava pra ser igual a todos. Sendo que, na verdade, todos nós somos iguais, sabe?